MÚSICA Grita! Grita que a gola é do Fama Alicão! GOOOOOOOL! FAMA! FAMA Alicão! Fábio Martins recebeu de forma muito antecipada a prenda de Natal que erro o crasso do Marchesine a dar a bola ao avançado do Fama Alicão com a baliza escancarada, só teve que empurrar para abanar a rede a fazer o primeiro da partida, será seguramente um dos golos mais fáceis da carreira de Fábio Martins jogador do Fama Alicão, Camisola 11, que atirou para o fundo o Paulo Vidal mas que erro, que erro crasso do Marchesine! É um erro capital por parte do argentino do futebol com o Porto com a hesitação a sair cara ao... Esta perdida e claro também a alteração na equipa do Porto, Zé Luís para o lugar de Danilo Poxa, há pouco a bela jogada individual de Luís de Astia, de facto poucas sortes a bola saiu muito perto da... Olho, 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 olho... GOOOOOOOL Porto! Corona! Sul para a direita na área, recebeu e estourou com a metralhadora para o fundo da baliza, defende, fazendo um empate na partida aqui no estádio municipal do Fama Alicão e por isso, caro ouvinte, está na altura, na altura certa para aumentar o volume à telefonia Confira! No municipal empata o Porto Fama Alicão 1 Porto 1 marcou Corona! Desperdo Vai andando de um lado para o outro na área técnica do Fama Alicão está com ar pensativo vamos ter para já a bola para a equipa do Fama Alicão atenção vai aproximar-se da área ponta P GOOOOOOOL Pedro Gonçalves Casteiro GOOOOOOOL Grita! 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 Que gol é do Fama Alicão é do amor de perdição GOOOOOOOL GOOOOOOOL FAMA! Pedro Gonçalves acreditou caminhou aí vai disto marchesino em avio está feito 2 a 1 para o Fama Alicão é exposta da equipa manhota ao empate de Alteca a Tito Corona Fama Alicão novamente na frente no municipal e por isso, caro ouvinte é só aumentar mais uma vez a telefonia para conferir o marcador neste desafio com 78 de jogo Fama Alicão 2 Porto 1 humm Descorp